Você se lembra do Mr. M? Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Ô, nossa senhora, Mr. M. Agora eu tirei do fundo do baú, lá da década de 90. Não só da década de 90, que vocês vão ver que esse cara apareceu pra baralho, pra não falar pra cacete, né? Então hoje nós vamos falar do Príncipe das Trevas, o amendoim japonês da Kitanda, o inexorável príncipe do lado negro da força, o Darth Vader do Fantástico. Mas, primeiro, o Top Buzz é um aplicativo de celular que mostra tudo o que tá acontecendo no mundo, entendeu? Tem GIF, tem coisa engraçada, tem vídeo viral, tem notícias de tecnologia do Scambar 4. E pra você baixar é muito fácil. Entra na Play Store, entra na Apple Store e digita lá, Top Buzz, que você vai encontrar lá. Vai ficar feliz, você vai baixar pro seu celular. Então, eu não sei se você lembra, mas o Mr. M era um cara que aparecia no Fantástico, né? E era todo narrado pelo Cid Moreira. O que esse cara fazia? Ele era um mágico. Eles diziam que era o inimigo número um dos mágicos. E era um negócio pra causar treta, porque ele, o Mr. M, chegava em rede nacional, em televisão aberta, e revelava o truque dos mágicos. A assistente busca o Mr. M. No sinal do príncipe negro dos sortilégios. E tem muita coisa errada, né? Primeiro, revelar o truque dos mágicos. Porque todo mundo ficou puto. Esse cara recebeu ameaça de morte. Ele recebeu ameaça de morte de novo, porque esse é o segundo aviso. Mas pra mim, o principal problema do Mr. M, e que você vai concordar comigo, ou se você viveu nessa época, é que dava medo pra cacete. O Fantástico já era ruim, né? Já passava ET de Varginha. Já passava a autópsia do ET. Passava o pessoal que achava os corpos congelados pra saber se pode voltar à vida. Eu ainda vou falar disso aí. Nossa, isso era Fantástico. E aí, do nada, entra com aquela música sinistra, aquela cara branca e preta, que ele tem horrível, tocando a musiquinha. E se você sempre quis saber que musiquinha que era aquela do Mr. M, chama Marte, o Deus da Guerra. É uma sinfonia, só que eles fizeram um remix. Depois você procura ele no YouTube. E do nada, entrava o Cid Moreira, narrando o negócio todo. Segredos. Mágica. Sortilégios. Domingo que vem tem mais Mr. M. O senhor dos sortilégios. Porque sortilégios só... Acho que o Cid Moreira... Quem que usa sortilégios? Foi inventada na antiga Grécia essa palavra. Aí o Mr. M começava a ensinar a serrar a mulher no meio. Vocês lembram? Tinha esse truque. Tinha um truque muito famoso que foi a mulher virando tigre. Que ele mostrava como é que fazia. Que ficava o tigre lá atrás. E a mulher entrava debaixo do assoalho e o tigre abria. Nossa senhora. Você ficar na mesma jaula que um tigre... Não é mágica não, né? Isso aí é o poder da burrice. Isso que deve ser. Nossa, e foi muito assunto na época. Tipo assim, o Mr. M trazido pela Globo, né? Comprou o formato. Porque já era um programa que passava fora do Brasil. Mas todos os canais ficavam em cima do Mr. M pra ver se conseguiu revelar a identidade dele antes da Globo. E o problema é que quem chegou pra fazer isso? Quem que é o nosso querido amigo que sempre faz umas paradas assim? Ó, o querido amigo Gugu, né? Porque teve um momento lá no Fantástico que ele chegou a revelar a identidade dele. Só que o Gugu passou na frente e no domingo legal mostrou quem que era o tal do Mr. M. E eu vou te mostrar também. Só que eu vou te falar primeiro o que aparecia no Fantástico. O que eu não sei se você lembra. Que as pessoas mandavam cartas pro Fantástico falando do Mr. M. E tinha gente que gastava assim. O Mr. M, esse cara é um farsante. Que as pessoas falam assim, porque as pessoas eram véias. Um farsante. Isso mesmo, Mr. M. Acaba com todo mundo. Olha um pedacinho das mensagens que chegavam. Mr. M revela tudo para que surjam novos truques. Que figura repugnante. Como pode existir um palhaço como este? Abaixa o Mr. M. Mr. M. O inimigo número um dos mágicos. Aí chegou o grande dia, né? Vamos revelar quem que é o Mr. M. Aí ele vai e fez aquele mistério todo. E foi um dia, tipo assim, o Brasil parou pra saber quem que era o Mr. M. E na Globo ele falou que queria revelar o rosto que ele não tinha medo das ameaças que ele recebia de morte. E é sério, gente. Ele recebia muita ameaça de morte. E eu lembro lá, né, dele falando que tava fazendo um favor pra mágica. Porque a mágica tava esquecida há muito tempo. As pessoas não falavam mais da mágica. O David Copperfield fez sumir um helicóptero. Mas as pessoas não falavam mais da mágica, né? Que ele não tinha medo e ele queria fazer agora a mágica com o próprio rosto. Porque é mentira, né, gente? Mas ele fez porque deu uma audiência fodida ali pro Fantástico, né? E aí ele tira a máscara e ele mostra que ele é o Hector Bonilla do Chaves. Apenas que eu te amo. Mas ele diz que o nome dele é Valentino, né? Que ele já fazia apresentações lá em Los Angeles, que ele nasceu. Que ele trabalhava desde os 13 anos de idade com o Mágica. Ele já fez até apresentação como ele mesmo, entendeu? Mas só que depois que ele foi com o Mr. M que o negócio alavancou. E só que, na verdade, o nome dele, Valentino, não era Valentino. Era o Mr. M. Na verdade, falava que chamava Valentino. Mas o Valentino era o nome artístico dele que ele chamava, tipo, Leandro. Ele não é o Mr. M. Mr. M deve ser o nome e código dele de traficante que fica trocando de cara. Você lembra do traficante que trocou a cara toda? Por isso que eu ainda acho que ele é o Hector Bonilla. Ele escondeu lá no Chaves. Mas só que depois que ele revelou o rosto, eu não sei se você lembra, mas perdeu um pouco daquele... É, assim... Ele voltou e fez o negócio de máscara de novo. Não foi tão legal, assim. Era melhor ele não ter revelado mesmo. Até porque ele fez isso, mais ou menos, umas 20 vezes depois que passou no Fantástico, no Gugu, entendeu? Porque começou a passar na Eliana, na Record, que chamava o programa Tudo é Possível. E aí também ele revelou de novo que ele era o Valentino. E depois ele foi na Xuxa. E depois ele... Tipo assim, a cara do Mr. M é tão novidade como uma pessoa sair grávida do baile funk, entendeu? Mas eu só sei que o Mr. M foi uma das grandes celebridades... Gente, quando ele vinha ao Brasil, era praticamente... O Papa chegou no Brasil. E é engraçado que ele teve uma identificação com o Brasil. Recentemente ele tinha falado que ia vir pro Brasil dar aula de mágica pras crianças. Só que depois ele anunciou que ele tava com a doença terminal, entendeu? E ele meio que sumiu. E os médicos falaram que ele tinha um ano de vida só. E ele sumiu. Depois parece que ele apareceu de novo. Mas ele é um mágico, né? A gente não acha isso de surpresa. Porque ele saiu, voltou, desapareceu. É isso que os mágicos fazem. Mas eu quero saber de você. O que você lembra do Mr. M? Você tinha medo? Qual era o truque que você ficou com ele na memória? O truque que eu mais lembro é dele serrando a mulher no meio com o serrote. Aquele truque clássico, sabe? Tipo assim, ele fez muita coisa. Alguns truques realmente eram idiotas. Mas outros eram legais. Então eu quero saber como é que o Mr. M marcou a sua vida. Põe aí embaixo nos comentários. E o que nós vamos lembrar agora? Tem a morte da Heitor Senna. Tem a Rede Manchete. Tem o dia do PCC do Google. Sei lá. Põe aí embaixo nos comentários o que nós vamos lembrar agora. E você caiu aqui de paraquedas. Não sabe o que tá acontecendo. Ó, esse aqui é o canal Nerd Show. Eu falo de coisas velhas. Eu lembro das coisas. Então inscreve. Clica no sininho que você recebe as notificações no seu celular. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas na próxima terça-feira eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então adeus.